Boa tarde meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel do canal Dando em Natureza Hoje eu vim mostrar para vocês como está o coentro O cheiro verde que eu plantei é exatamente há 3 semanas atrás Vou mostrar o resultado para vocês Que é para sempre a gente fazer um vídeo dando dicas e depois mostrar como ficou Há 3 semanas atrás eu fiz esse prantio a pedido de um inscrito aqui do canal E hoje eu vim mostrar para vocês como está o prantio do cheiro verde Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição embaixo Se você quiser acompanhar como foi o processo Você dá uma olhadinha lá para quem não acompanhou E eu vou estar mostrando para vocês agora como está o cheiro verde que foi plantado há 3 semanas atrás Certo? Se você gostou do assunto assiste o vídeo até o final Se é novo por aqui te convido a conhecer o canal, se inscrever, fazer aqueles comentários bacanas E fazer parte dessa família da natureza Vamos para o vídeo? Abraço a todos Então meus amigos, o cheiro verde está aqui Como está bonito mesmo Está bem verdinho Você vê que ele está desenvolvendo agora Está bacana demais, né? Como eu falei no início do vídeo tem exatamente 3 semanas Olha aqui, olha Essa outra também é a mesma idade É impressionante o cheiro dele É realmente sensacional Bastante cheiro verde Bastante cheiro verde, né? Então compensa muito você fazer esse prantio É muito satisfatório, né? Você vê que está bem verdinho mesmo O segredo dele é muito sol e água Inclusive até aqui eu plantei mais uns Vamos ver se está nascendo já Está nascendo, mas já está germinando alguns cimentinhos Eu plantei mais porque essa época agora é muito bom de plantio de cheiro verde Tem até um moranguinho aqui Os morangos estão começando a se desenvolver bem Tem desenvolvimento do morangos está bom nessa época agora Inclusive até as couve também está bom As pimentinhas também Olha como está bonito esse pé aqui Eu fiz a poda e ela está começando a desenvolver bem Tem até cimentinha nova Pimentinha nova, né? E o esquema do cheiro verde é esse, galera É muita água Sempre que você puder, você dá uma borrifada assim em cima, né? Muita água mesmo Sol, tem que ter bastante sol Aqui pega sol praticamente o dia todo Ó, ele gosta mesmo de água E que nem eu falei para vocês Tem três semanas exatamente que eu fiz esse vídeo Explicando para vocês a pedido de um inscrito De como fazer o plantio do cheiro verde E o resultado, galera, é esse aqui, ó É sensacional, é muito prazeroso A gente tem um... A gente tem um cheiro verde em casa A cebolinha Eu tenho um cebolinha aqui, ó Eu vou começar a fazer o plantio da cebolinha agora, de novo Chegou a época do ano agora que é muito boa Antes estava um frio aqui em São Paulo E o cheiro verde, cebolinha, essas coisas não gostam muito de frio, né? Porque nem você... muito de vocês sabem Então realmente é necessário ter sol E chegou uma época boa, época do inverno agora Eu vou fazer esse plantio Tanto que plantei mais sementes de cheiro verde ali E vou preparar outras vasilhas Para mim estar fazendo o plantio de cebolinha Inclusive vou fazer uns vídeos depois Mostrando para vocês, para quem tem dúvida O passo a passo E como eu falei para vocês É bom a gente sempre fazer... Dar dicas e depois mostrar como está indo Como ficou, né? E está aqui mostrado para vocês Espero que tenha gostado Realmente se você quiser consumir já pode Que está um cheiro verde já bem grande, né? É muito rápido Daqui a mais duas semanas Vai estar grande Vai estar provavelmente dessa altura aqui Porque o cheiro verde ele é rapidinho A demora é só a semente geminar Geminou Depois de oito dias E já está Que nem tem três semanas, né? Então a primeira semana é para a semente geminar Aí depois da segunda, terceira semana O cheiro verde está nessa parte agora Que dá para você Ver que realmente vale a pena Você que tem um espaçozinho para plantar Um plantiozinho de cheiro verde em casa Cebolinha Não plante tudo de uma vez Porque senão ele é muito rápido Que nem eu fiz esse plantio agora Fiz esse aqui Então vou ter sempre Cheiro verde em casa Para um bom tempo, né? Tipo terminou Você está usando essa parte Você tirou essa parte Pode fazer outro plantio aqui E deixando esse E assim por diante Você vai ter sempre Cheiro verde em casa Muito saudável Sem uso de agrotófio Que isso é importante, né? Você vê que é um cheiro verde Muito saudável mesmo E o mais importante Que não tem uso de agrotófio nenhum Aqui é só água mesmo E o adubozinho que você põe ali Que é a terra normal Para adubar, né? E é isso aí, meus amigos Espero que tenha gostado desse vídeo Que tenha gostado do resultado também Que é muito mais importante também É você fazer o vídeo E depois mostrar como está andando Os procedimentos Forte abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau